Cássio, será um jogo diferente este do Penafiel para ti, mas logicamente é mais um jogo para a nossa equipa, vai ser uma deslocação difícil a Penafiel, como é que vês este jogo de domingo no 25 de Abril? Vai ser um jogo bem complicado, contra uma equipe muito experiente, que é a equipe do Penafiel, que tem muitas qualidades, então sabemos a dificuldade e essa semana a equipe está trabalhando bem para conquistar um bom resultado lá em Penafiel. Cássio, de fora, por lesão, que tipo de sentimento é que um jogador pode ter numa altura destas ainda mais sendo este um campeonato, um campeonato muito longo? É, eu, na minha cabeça, tenho dois tipos de visão, tenho a visão de, o jogador tem duas opções, em ficar triste, ficar chateado para baixo, que no meu ver não vai adiantar nada, e manter a cabeça erguida, continuar em frente, feliz, transmitindo felicidade para o grupo, mostrando que tu consegue superar as coisas mais facilmente com felicidade do que com tristeza, e podendo ajudar agora de uma forma diferente, não dentro de campo, tentar ajudar meus companheiros fora de campo com alguma palavra, com algum conforto, quando as coisas correm menos bem, e pronto, é uma situação difícil, mas é superável, eu tenho certeza que vou voltar mais forte, e nunca duvidei disso, é claro que é uma situação que eu não desejo a ninguém, mas podem ficar tranquilos que eu vou ficar bem, vou voltar cada vez mais forte, e estou feliz, que é o mais importante, estar com o grupo, estar feliz, e esse grupo é fantástico, tem me ajudado muito. Queres deixar alguma palavra para eles, para este jogo de domingo, e para o resto do campeonato que se avizinha, ainda mais tu, sendo o capitão da nossa equipa? É, a única palavra que eu tenho para deixar para eles, é que eles continuem fazendo exatamente o que estão fazendo, desde o primeiro dia da pré-época, desde o primeiro dia de jogo, primeiro dia do campeonato, é, estão fazendo um trabalho fantástico, estão fazendo um esforço tremendo, para conseguir colocar o Farense de onde nunca devia ter saído. É, são jogadores que trabalham muito, independente de alguns erros ou acertos em jogos, que é normal, como eu também tenho, todos têm, é, o que fica, e que eu quero que eles continuem a fazer, é trabalhando todos os dias, da mesma maneira, cada vez mais forte, que a gente tem, tem muitos frutos para colher lá na frente. Sérgio, uma deslocação, mais uma difícil ao norte do país, uma equipa que venceu no passado fim de semana, o Leixões, na casa deste, que estamos a falar do Penafiel, vai ser um encontro, de veras, muito complicado para a nossa equipa no próximo domingo? Por aquilo que nós temos analisado, nós sabemos que vai ser mais um jogo difícil, um jogo competitivo, um jogo em que nós temos que ser uma equipa organizada, onde nós temos que respeitar as nossas regras, aquilo que construímos cá durante estes seis meses que passaram. Sabemos que o Penafiel teve estas duas vitórias recentes, teve um empate também para a Taça da Liga com o Marítimo, é uma equipa que tem vindo a crescer dentro da competição e nós temos que respeitar muito, perceber o que é que eles, as dificuldades que eles nos podem colocar e ultrapassar essas dificuldades rumo àquilo que é o nosso objetivo, que é conquistar pontos e que tudo isso seja a consequência de nós respeitarmos a nós próprios aquilo que nós temos construído nestes seis meses. Em relação ao que aconteceu recentemente, às circunstâncias mais recentes, como é que está o grupo a reagir a estas situações? Sim, nas últimas semanas nós temos, nestas últimas duas semanas vivemos aqui diferentes circunstâncias. Infelizmente perdemos um dos jogadores para o último jogo, perdemos um dos jogadores que tinha vindo a ser mais utilizados, o Fabrício Isidor, que é um jogador que nos dá muito dentro daquilo que é o nosso rigor competitivo, além de ser também um dos nossos líderes e ser um grande homem, mas nós não podemos olhar àqueles que não estão porque na realidade ele continua a apoiar-nos, continua a recuperar e logo que esteja bom vai estar aí connosco. Em relação à última situação do Cássio, foi uma situação complicada para nós porque além de tudo aquilo que ele nos dá dentro de campo, o Cássio pela personalidade que tem, pela forma de ser, pelos seus valores, é um exemplo para todos. Ele alusionou-se a lutar pela equipa, mas de certa forma nós tentamos minimizar esse impacto pela presença dele no dia a dia, vai continuar a motivar os colegas, a ajudar na liderança do grupo, vai ser uma parte muito ativa no dia a dia, não dentro de campo como nós gostaríamos, porque infelizmente as circunstâncias daquela ação trouxeram consequências graves, mas vamos também apoiá-lo, estar sempre perto dele e nunca esquecer tudo aquilo que ele fez por nós, porque em parte ele vai continuar a fazer no dia a dia na liderança. E logo que esteja bom também, nós estaremos aí também para o abraçar nesse regresso, ou seja, um regresso mais breve ou mais longo, nós estaremos aí também para mostrar essa felicidade com o regresso dele. Em relação ao último jogo, nós sabemos que por vezes ao longo de uma caminhada que é longa, às vezes acontece pequenos precalços, nós nunca podemos deixar de focar naquilo que é o próximo passo, por vezes nessa caminhada nós olhamos já lá para a frente e esquecemos das regras que nos trazem a segurança do próximo passo, o próximo jogo e é isso que nós temos que relembrar e voltar a focar nisso, jogo a jogo, treino a treino, nós temos que voltar à nossa caminhada, àquela que nos trouxe ao primeiro lugar, àquela que nos trouxe a exibições de forma consistente, de forma organizada, porque foi isso que nós definimos desde o início, só que às vezes as circunstâncias do momento, e nós sabemos que estes últimos, estes quatro meses que são novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, são sempre meses complexos por diferentes motivos, os jogadores sabem disso, o mês de janeiro é complexo por diferentes motivos, que eles também sabem quais são os aspectos que podem perturbar as tomadas de decisão dentro de campo, mas acreditámos que foi apenas um jogo, no próximo jogo nós vamos respeitar aquilo que é a nossa lógica da nossa caminhada, jogo a jogo, treino a treino, olharmos muito bem para aquilo que temos que fazer coletivamente e individualmente e aproveitar para dedicar esta vitória, esta vitória ao nosso capitão, dedicar tudo aquilo que seja a entrega no jogo e consequentemente a vitória, se Deus quiser, isso vai acontecer, vamos lutar por isso, para que seja um final feliz desta semana que não iniciou bem, mas que lutaremos para voltar a ser felizes. Obrigado.